Tapete nunca é demais em casa nenhuma, né? Um aconchego pra sua casa. É tapeçaria chique, fazendo tudo em 7 vezes, sem juros, você não pode perder. Com mais de 150 mil metros quadrados de estoque, com um bom gosto tremendo, e a gente já passa preço aí do tapete antigo, com 7 parcelas de R$ 17,90 na medida de 2 por R$ 1,50. Você não pode perder essa super promoção tapeçaria chique na Rua Antônio de Barros, número 400, no Shopping Plaza Chique, o telefone é 61905900. O tapeçaria é chique.